Tudo bem amigos, estou aqui programando o meu RD300NX, esse teclado é fabuloso, eu utilizo ele na banda, tem com mais de 900 sons, possui pianos acústicos e elétricos com a tecnologia Supernatural, eu posso dividir ele em até 3 partes, tem vários recursos, máquina de efeito muito legal, então é um teclado muito massa, pesa 17kg, 88 teclas Ivory Field, é um teclado muito legal, para você que precisa de um stage, para fazer suas bases e para várias situações, porque ele tem muitos sons, como eu disse são mais de 900, então dá para você fazer muita coisa com o RD300, então segue comigo nesse passo a passo de como dividir o teclado em várias partes, e esse tutorial vai servir também para você que tem a linha RD700 ou que você tenha o RD800, vamos lá? Começando aqui, vamos escolher um banco User, e eu vou escolher o próximo Live Set vazio. Vou pegar aqui o banco 18, onde só tem um timbre de piano em toda extensão, ok? Agora você já pode começar a escolher os sons, o primeiro processo é pressionar o botão Layer Edit, ele vai te abrir uma janela de opções, já mostrando aqui os 3 timbres disponíveis que você pode utilizar aqui, ou em modo Layer, que são timbres em toda extensão, ou então em modo Split, que são timbres divididos por zonas, no caso do RD300, você pode dividir em até 3 partes, com o cursor para baixo aqui, na tela Tone, você pode escolher o som desejado, vou deixar esse piano mesmo. Um detalhe interessante, e é uma dica também que eu vou passar para vocês, é que quando você está no modo Layer Edit, você também pode entrar no modo Tone Edit, que é para customizar cada timbre separado, vamos fazer isso agora. Estou editando aqui o piano, onde você tem várias configurações que você pode alterar, oitava, vou modificar o Tone Character, sound leaf, vou subir aqui um pouco, fechar no 45, pronto, vou voltar para o modo Layer Edit. Agora eu vou escolher o segundo timbre, então eu vou abaixar aqui o volume do piano, vou subir o volume do Upper 2, ainda não vai sair no som, então a gente pressiona aqui o botão Dual, ok? Ou você também pode mover o cursor para a esquerda, até na opção Up 2, e simplesmente apertar o Wink, para ligar e desligar essa segunda parte. aqui eu vou escolher o som de saxofone, vou colocar o cursor no nome do timbre e vim para a categoria Brass. Você pode modificar até o tipo de saxofone, utilizando a aba Tone Edit. Vamos fazer isso agora. Na aba Tone Edit, vou colocar aqui em cima do nome Tone e vou modificar o timbre. Prontinho. Vou usar esse som aqui, por exemplo. Vou voltar aqui para a aba Layer Edit, Vou abaixar o volume do saxofone, que é o Upper 2 e agora no Lower, que seria a terceira parte. Eu vou ligar ela aqui, colocando o cursor até o 1W e vou colocar em Lower. Está aí, em toda extensão. Vou modificar esse som agora e colocar o som de Brass, Brass mais atacado, né? Pronto. Os sons que eu vou utilizar nessa demonstração já estão pré-definidos. Agora eu movo o cursor para a direita para fazer outras alterações, como a oitava e a definição dos splits. Vá até a tela Key Range Lower e Key Range Upper. Aqui no primeiro timbre, que é o Upper 1, que é o Piano. Eu vou modificar uma oitava dele aqui, colocando em mais 12. Ok? E agora eu vou mover o cursor para o Key Range Lower e vou definir o ponto inicial do meu split. No caso, seria o A0. Vou pressionar o Enter. Vou colocar o Key Range Upper. Vou pressionar até onde que eu quero que ele atue, nessa tecla Sol 3. Vou pressionar o Enter. Vou descer o cursor agora para o segundo timbre, que é o Saxonfone. O Saxonfone, eu vou começar aqui do Sol Sustenido 3. Pressionar o Enter. E aqui no Key Range Upper, eu vou definir ele até o A. A5. Vou descer o cursor agora até o terceiro timbre. Que é o Brass. Esse próximo timbre vai começar no Si Bemol 5. No Key Range Upper, vou colocar lá no Dó, na última tecla. Dó 8. Pronto. O split já está definido. Agora eu vou definir as oitavas. Vou mover o cursor aqui até o Transpose. Ok? O Piano já está na oitava que eu quero. Vou abaixar na oitava aqui do Saxonfone. E vou ter que abaixar também do Brass. Vou colocar menos 24 aqui, porque está muito lá em cima, né? Pronto. Ainda tem diversas configurações que você pode fazer, como eu vou demonstrar aqui. Efeitos. Você pode reduzir a atuação do Reverb e do Chorus. Velocity Range Lower e Upper. E nessa tela você tem os controles que vão atuar em cada um dos timbres. Por exemplo, eu não quero que o pedal de sustain atue no piano. Como o piano está no Upper 1, eu venho aqui no Dumper, Pedal Switch e desmarco essa opção. Estou pressionando o pedal de sustain. O saxonfone vai manter o piano 9. Legal. Vou pressionar o ESIT aqui e vou dar mais uma dica para vocês. Se você quiser modificar os comandos aqui do S1 e S2, pressione o botão SHIFT, que é o mesmo botão ESIT. E pressione o botão S2, por exemplo. Eu quero que ele atue como um octave no piano. Vou ligar ele aqui. Você pode sair dessa tela agora no ESIT. Pressione novamente o Layer Edit e desabilite o S2 nos timbres que você não quer que essa função atue. No caso, eu não quero que ela atue no sax e nem no brass. Vou dar mais uma dica para vocês aqui. E, por exemplo, no saxonfone, eu quero que esse timbre fique monofônico. Ele está polifônico, que são várias notas no teclado. Eu quero que ele fique apenas monofone. Vou selecionar aqui o timbre 2, que é o saxonfone. E vou pressionar o tone edit. Com a aba para a direita, vou modificar aqui a opção pole para mono. Já posso sair pressionando ESIT. Vou dar mais uma dica para vocês, que é a função SHIFT. Você pode pressionar o botão SHIFT, segurar e, por exemplo, pisar nos pedais. Estou conectado com dois pedais no RT300. Um será na função SUSTIME. E o outro eu vou direcionar para a função START-STOP dos padrões de ritmo. Pressione o botão SHIFT e vou pisar no pedal que está conectado no FC1. Pronto. Ele já vai abrir a tela de controles do pedal FC1. Agora eu vou mudar a função dele, que atualmente é a SOFT. Para definir para START-STOP do padrão de ritmo. Pronto. Ritmo, PLAY, STOP. E agora eu vou escolher um padrão de ritmo para me tocar junto com esse split que eu montei. Pressione o botão SELECT e escolha uma base para você tocar junto. Pronto. Já defini qual o padrão de ritmo que eu vou utilizar. Mais uma dica para vocês agora, que é pressionando o botão SHIFT e pressionando o botão START-STOP, você entra no modo edição do padrão de ritmo. Aqui você pode mudar o tempo, o volume, o preset de bateria, o canal MIDI que ela vai atuar. Então, diversas configurações que você faz aqui. No caso, eu vou modificar somente o andamento. Colocar o tempo no 105. E agora você tem que salvar tudo isso que você fez. Pressione o botão WRITE. Escreva o nome para esse live insert. Após terminar de escrever o nome, coloco o som para baixo e defina em qual banco você vai salvar. Você pode salvar no mesmo banco que você já estava editando. Ou pode direcionar para qualquer um dos outros bancos do teclado. Vou salvar no próprio 18 mesmo. Pressione o WRITE e ele pede para confirmar no Aerosha. Pressione o ENTER para confirmar. Pronto, sua programação já está feita com o padrão de ritmo do jeito que você configurou e os splits também. Pronto, sua programação já está feita com o padrão de ritmo do jeito que você fez. Pronto, sua programação já está feita com o padrão de ritmo do jeito que você fez. Você tem outros recursos como a máquina de efeitos. Você pode utilizar o equalizador para modificar os seus timbres. Você tem aqui o chorus. E um lance legal é que você pode atuar aqui a saída geral dos seus efeitos. Como por exemplo o REVERVE. Você pressiona e segura. E assim você vai ter como alterar a saída geral do REVERVE que vai atuar em todos os timbres. Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas que vai valer para o RD300, para o RD700 e também para o RD800. Grande abraço moçada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.